Bom amor, então quer dizer que vai ser aqui a sessão de fotos. Então, eu acho que vai ser na escola inteira, mas começa aqui. Entendi. Oi Vitor, Valentina, a linda, ela vai coordenar essa nossa sessão. Com licença. É, o garoto até que não é de todo mal, meio inexpressivo. Mas nada que uns bons beliscões não resolva. Vai dar uma certa vida. Beliscões psicológicos. Pode ficar tranquilo, não vai doer nada. Se quiser deixar os beliscões comigo, linda. Quem é o responsável pela sessão de fotos? Sou eu. Boa tarde, dona Linda Gritter. Eu não sabia que a senhora ia participar da sessão. É um enorme prazer trabalhar com a senhora e ouvir falar muito bem do seu trabalho. E o fotógrafo não está? E por que você não está com a câmera na mão ainda? Querido, eu vou querer que você fotografe o Vitor sempre um pouquinho de baixo pra cima, entendeu? Eu quero que você dê um ar altivo, superior aos alunos do Primeira Opção. Puxa vida, linda. Já vi que nós estamos em boas mãos, hein, Vitor? Em excelentes mãos, livramento. Bom, amor, eu vou ficar só um pouquinho, tá? Que eu tenho que ir lá no aniversário da minha avó e relaxa. A Linda vai te fazer sofrer um pouco, mas ela sabe o que faz, tá? Pelo menos isso, né? É. Olha o Vitor. Ele ficou em primeiro lugar na minha desfilho. Ele é um gato, hein? É. Sei que ele podia dar umas aulinhas particulares pra gente. Meninas, fora daqui. Vocês estão atrapalhando a minha concentração. Anda, fora, xô, 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 xô. Ainda bem, né? Agora eu posso ir descansada lá pro aniversário da minha avó. Também, tá? Podemos começar a trabalhar ou você vai continuar de namorico com a Valentina? Não, não. A gente pode. Tchau, Vitor. Deixa eu dar um jeitinho aqui no seu cabelo, porque ele está o ó do borogodó. Até o cabelo? Ele é intenso de tudo? Tudo. Ururu, galera. Ururu. Se não der, é um esculacho, entendeu? Se fechar escondido de novo, vai ser um saco. Assim não pode. É, eu não entendi muito bem o que você disse, mas dessa vez, ó, não foi culpa minha. Não foi culpa minha. Se eu pego esses dois, eu dou uma bicuda no sovaco. É, mas eu acho que eles não vão se entregar, não. Por que você acha isso, Maraconta? É, se eles não se entregaram agora, quando o livramento falou, eles vão se entregar nunca mais, gente. Bom, mas dá licença, tchauzinho, amor. Dá licença que eu vou pra minha corridinha. Juju! Vou correr muito, tipo assim, gastar muita energia e não tem nem disposição pra pensar naquilo. Boa sorte. Obrigada, amiga. Vai lá. Juju! Volta aqui. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ai... Dona Tânia, a senhora não vai acompanhar a sessão de fotos do Vitor? Não. Não aguento ver aqueles dois juntos. Aquela perua toda oferecida, comandando a sessão de fotos. E o professor Livramento todo bobão, adorando tudo que ela faz e diz. Ah, Dona Tânia, não leve isso tão a sério. Ah, não dá, viu? Esse namoro tá me deixando sem ânimo. Nunca vou conseguir ser elegante e chique que nem aquela mulher. E por que nunca vai conseguir? Dona Tânia, eu tive uma ideia. Vem comigo. Vem. Será que quer me ajudar ou me derrubar? Site da linda Glitter. Hã? A minha arqui-inimiga invencível. Aqui nesse site tem milhares de dicas sobre como se tornar uma mulher elegante e charmosa. E eu lá vou seguir as sugestões dessa perua maluca? Ah, por que não? Assim a senhora usa as mesmas armas que ela. E aí? Vamos fazer isso? Eu acho que a gente tem que se entregar. Eu já falei que eu não posso fazer isso. Como não? A gente é culpado, Cris. Não, e eu não tenho culpa de nada, Bernardo. Eu fui trancada no escondidinho, entendeu? Por uma pessoa idiota e ainda acho que essa pessoa idiota é você. Ô, não viaja, eu já falei que não fui eu. Agora eu só não acho justo a galera toda do colégio levar a culpa pelo lance do escondidinho, entendeu? Acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Calma aí. Vocês tem alguma coisa a ver com essa história do escondidinho? Eu... Eu e a Cris, a gente... Vocês tem alguma coisa a ver com essa história ou não? Não, a gente não tem nada a ver com essa história. Tem, tem sim. A gente tem a ver com essa confusão, sim. Calma... Gente, eu não tô entendendo nada. Dá pra me explicar o que tá acontecendo aqui? Anda, me fala o que tá acontecendo aqui. A gente... A gente... A gente sabe quem entra no escondidinho. Calma aí. Vocês sabem e vocês não vão contar pro livramento? Estão esperando o quê? A gente não vai entregar ninguém, Bia. E era sobre isso que a gente tava falando, entendeu? Se a gente entrega ou não. Óbvio que entrega. Por causa desse casal sujo, a gente vai perder o escondidinho. Não, não, não. Pera aí, pera aí que não é assim também. Eu vou conversar com eles, entendeu? Ver se eles... Tentar convencer eles a se entregar, entendeu? Ah, então... Pelo menos conta pra mim, vai. Quem é essa galera? Não, Bia, desencana. Não, não. Agora eu quero saber. Conta só pra mim, vai. Quem foi? Ô saco, já falei que eu não vou contar. Não, Bernardo, me conta. Que saco? Como? Já falei no título.